Pera, o Georgie também tá no cyberpunk. Falei, Georgie. Ficou louco. Sumi, precisa de força, mano. O botão nem tá funcionando aqui, a gente tá dando essa aperta forte. Não, só desmonto o negócio. Tá bom. Que porcaria. Aí, apertar não tá indo, tem horas. Tá desmontando o controle de força. Deixa eu usar a minha força aqui, velho. Para aí. Ah, não, mano. É isso que eu não controlo aqui mesmo. Me machuca e eu mando meus brothers atrás de você. Unidades na área, denúncia de atividade criminosa em Watson. Deve ser algum ciberpsicopata de novo, mas eu resolvo. Agora, deseja empate. Alguma notícia de bônus de hora extra? Central. De força. Não, 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 não. E aí Obrigado. É loucura. Que merda que rolou. Parece até que todo mundo nessa cidade quer te matar. Eu tô até me sentindo o amador agora. Cala a boca. Queria saber por que o motorista mais educado de Night City tá tocando terror. Ah, ele não deve mais te aguentar também. Mandei. Cala a boca. Meu carro. Meu carro já era. Meu carro já era. O que você fez com esse botão? O que que eu fiz agora? Meu carro. Como é que você fez se apertar pra isso aqui? Você já sabe seguir tudo. A força que eu tô fazendo aqui é o trem não sai. Tá funcionando melhor não. Não é longe. Você apertou a força? Aperta devagar, devagar. Tá funcionando só a força agora. Tá funcionando só a força agora. Aperta devagar. Talvez é melhor assim. Aperta devagar. Aperta devagar. Aperta devagar. Aperta devagar a força de voa. Aperta devagar a força de voa. Vê, tem muito tempo. Wakako Okada, a dama do estado de Westbrook. Vem me visitar quando tiver tempo. Precisamos acertar as contas pela Sandra Dorset. Você fez muito bem. Você e aquele seu amiguinho. Até lá. O segundo controle é muito massa. Vou dirigir aqui. Olha só quem voltou. Mas já? Vé, tu é rápido demais, hein? Sim, é puré. Enfim, se precisar de algo, sabe onde me achar. O meu advogado vai destruir com o teu sistema. Tá me ouvindo? Ele vai comer teu cu. Poderia me fornecer as informações de contato do seu advogado? Ah, vai tomar no cu, porra! Como desejar. Processando dados. Aguarde. Ah, qual é, Del? Olá, senhor ou senhora. Como posso ajudar? Ela era a última... O que é que deu em você, Del? Não tá me reconhecendo? Tu me mandou uma mensagem dizendo pra eu vir por causa de um acidente. Você está falando com uma subrotina da rede Telamane. Infelizmente, minha capacidade operacional é limitada. Poderia informar em voz alta o número do relatório do seu acidente? É assim que eles te acham. Quem? Os Gord, cara. Ah, 77-11-11-01-096. Relatório do acidente em arquivo confirmado. 96 no final. Isso significa inimigo público. Alvo do governo. Sua identidade foi estabelecida. Senhora Elaine Pagels, que frase melhor descreve sua experiência no acidente número 7-7-1-1-1-1-0-1-0-9-6? Acidente foda. Tô me cagando de felicidade. Cadê o Delamane de verdade? Vê. Peço desculpas caso meu recepcionista tenha sido inconveniente. Estou ocupado com uma situação crítica. E não consigo supervisionar tudo. Tomei a liberdade de transferir uma indenização para sua conta para compensar o dano causado. Tratamento especial? Meu ovo. Podemos conversar em outro lugar? Claro. Bora lá. Por gentileza, siga o trono. Estou ciente de que o atendimento ao cliente está insatisfatório. Que tal um passeio guiado para compensar a inconveniência? Este corredor liga a oficina ao escritório. E é aqui que a magia acontece. A oficina é automatizada. Estou considerando ampliar o portfólio para incluir serviços de reparo. Infelizmente, o escritório está bastante ocupado no momento. É, tô sabendo. Ainda estou avaliando a causa das falhas do veículo da rede de Lamey. Minha teoria é de que seria um vírus avançado. A solução do problema não deve tardar. O aumento súbito das ocorrências não era previsto no orçamento e chama a atenção indesejada para a empresa. A sala de controle. Sua presença aqui é uma honra e até uma surpresa. E essas luzes servem para quê? Era sobre isso que eu gostaria de conversar. Luz verde indica um veículo com o qual estou em contato. Como pode ver, este não é mais o caso de alguns veículos. Estes estão com a luz vermelha. Está rodando de boa? Não dá para os drones de reparo resolver? Mesmo? Mas eu estou tão ganhando. Infelizmente, desta vez, é necessária uma intervenção humana. Estou ciente da variedade de serviços discretos que você oferece. Portanto, gostaria de solicitar auxílio para recuperação. Meus veículos perdidos. Pembers, está fechado. Está 98. Está beleza. Vou atrás das tuas carangas. Fico feliz em ouvir isso. Enviarei as últimas coordenadas conhecidas. Basta desativar cada um deles. Em seguida, recuperarei o link e levarei-os para a minha garagem. Vou ver o que dá para fazer. Os veículos de LaMaine são excepcionalmente seguros. Lembre-se de estar portando um scanner com criptografia. Fechado! Vem! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa, seu corpo da porra. Tá olhando o que, porra? Tem nada aqui não. Vaza. 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 Você foi jogado fora, descartado, que nem exilado, ou esqueceu disso. Foi mal não poder ter ajudado. Não tenho tempo a perder, então... Vem, espera. Preciso de você. Yorinobu Arasaka tem que pagar pelo crime de patrocínio. Oh, bonito. Está procurando justiça em Night City? Estou procurando vingança, o que é muito mais viável aqui. Tenho aliados prontos para deixar o Yorinobu de joelhos. Só preciso de provas. E tu acha que eles vão confiar na palavra de uma mercenária? Não tenho nada melhor. Ah, pode pular isso aí que é doutorial, viu? Lá, você pode colocar o pular. Para agora, além do mais, não conheço ninguém aqui. Se a gente falar, foi bem na hora. Eu sou um fuditivo procurado. Então, qual vai ser? A gente entra no QG da Arasaka e anuncia que o Yorinobu é parricida, que matou o Saburo. A gente pede antes uma audiência com pessoas razoáveis no lugar neutro. Vão ter uns procedimentos por garantir a verdade. Detector de mentira? Esquece. O que é isso? Nesse caso? Tirou. Nossa, tá com a arma, só que a tabula não renderizou. Não sei se eu vou dar na hora de ar, mano. Quer ver a arte, mano. Aperta aí a F pra você ver. Ela tá invisível. Salva, fecha e entra de novo. Aí. Outra opção. Tu vai morrer. Não, precisa fechar assim não. Não para de fazer isso aí pra não jogar. É só voltar. O culpado é um chip. O relique. Essa é a menu principal. Tecnologia criada pela Arasaka. Um lance que só eles conhecem. Essa corporação pode te salvar do mesmo jeito que pode te fazer sumir. E só as pessoas certas ficarem do teu lado. 1, 2, 3, 4, não. Tipo o Enders Hellman? De onde você conhece esse nome? Eu me preparei bem pro assalto. O relique é projeto do Hellman. Criação dele. Mentira. Ele foi só um peão. Eu pensei em alguém muito mais poderoso. Além do mais, o Enders fugiu da Arasaka. Traiu era. Então, Anakosama, primeiro eu gostaria de perguntar. Esses pilantras da Saka estão em todo lugar. Eu tava escutando isso aí. Cala a boca. Só você quer ouvir essa merda sobre aquela puta corp. Repete o que tu dizes. Tu me ouviu? Relaxa, Takemura. Pelo menos um de vocês tem juízo. Apareceu? O HD. Valeu pela oferta. Preciso pensar. Depois te falo. Preciso de tempo pra planejar, organizar. Tu pode ganhar muito sem me ajudar. Por favor, não deixe a cidade também. Deixar? Por que eu faria isso? Preciso de ajuda. E a melhor chance de achar a pessoa certa tá aqui. Alguém arendo os especialistas da Arasaka? Não existe outra alternativa. Na verdade, acabamos de falar de alguém. Com um pouco de sorte, eu acho a Evelyn. Se Hera não te ajudou antes, com certeza não ajudará a Cora. Honra entre ladrões. Já ouviu falar? Sim, achei irônico. Ladrão não tem nenhuma. Só existe honra. Eu acredito. O Iorinobo Arasaka concordaria, certeza. A tal da Porra que não vai te ajudar. Se eu fosse tu, pensaria num plano B. Anders Hellman. Ele inventou o Helic. Se eu quiser me livrar disso, ele é o cara. E se isso significa pegar outra briga com Arasaka, que seja... O Hellman descer toda a companhia. Eu mesmo passei muitos dias procurando ele. Ele, como se diz, se escavedeu da face da Tera. Por que você está procurando o Helman? Ele foi o único que alertou sobre os puranos de Iorinobo. Conhecia bem os dois e poderia ser uma testemunha importante. Os ratos-corpos vão se cagar de medo até dizer chega. Passei muitos dias coletando informações. Todas as pistas levam a um lugar. Uma boate chamada Afetalaf. Me dispensaram. A rainha dos canais. Na verdade, a Hulk. Ela achou que tu era um figurão? Não. Me via como assassino do Saburozão. A Ruggie sabe o que acontece. Se informa da maioria das coisas que acontecem na cidade. Talvez valha a pena perguntar do Hellman. Te desejo sorte. A mulher é exigente, cara e grossa. Não posso mais ficar aqui. Olha, faz o que quiser. Procura Parque. O Hellman, quem tu quiser. Tenho que encontrar uma galera. Cobra uns favore. Quando meu pessoal lá na Araçaca estiver pronto para ouvir, eu te ligo. Até lá, então. Se por algum milagre tu achar o Hellman, por favor, me avisa. Ele e eu temos um mais pendência. Bolinho congelado e sujeira. De certa forma, a Night City nunca muda. A máquina despótica da Araçaca e do mundo num curso de colisão com o caos. Pô, mas pelo menos Rogue ainda está viva. Quer saber? Tu é ousado. Primeiro quer me matar e agora quer ser meu amiguinho. Como se nada tivesse acontecido. Tu sabe que não precisa falar em voz alta para falar comigo, né? O que é que tu quer? Eu pensei em umas paradas aí e mudei de ideia. Eu não quero mais que tu morra. Vai tomar no teu cu arrombado. Aí, não foi fácil para mim. Tu acordou num lixão? Eu acordei na tua cabeça. Lutando com os teus pensamentos, lembranças. Eu acho que estamos quites. Eu refleti, analisei as coisas. Acho que a gente pode conseguir se ajudar. Temos que começar pela Rogue. Eu conheço ela desde a idade da pedra. Você pode usar os poderes também. Pode usar o Tab. Você segura o Tab. Usa o poder. Só que você deixa no cara e depois você escolheu. Não, você vai escolher as opções. Você deixa no cara. Quando você tiver furtivo, você usa. um tumor falante no cérebro que diz seu Johnny parça das antigas? Confia em mim, a Rogue já ouviu merda muito maior que essa. Quando tu não era, nem girino ainda no saco do teu pai. Não precisa me convencer. Eu vi tuas memórias. Que nojo. A Rogue vai dançar qualquer música que eu tocar. É só levar a gente para Afterlife. Não tem a gente. não tem a gente. Eu vou escrever. Eu posso accompanied a Maus. São trúne, tem a gente que não tem a gente aqui eu O que é isso? Tá aí? Puts, achei que você tinha... Tinha, sei lá, ido nessa. Escuta, preciso encontrar a Evelyn. Olha, eu não quero falar sobre ela. Sabe onde ela tá? Você ouviu o que eu disse? Esquece, eu não vou dizer de novo. A gente pode se ver? Por favor, vamos. Você tá no bar da Lizzie? Agora, vamos lá. O negócio dos carros. Tá. Hã? O que? Tá. Tchau. 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 É só pra isso. Tu tá vendo também, não tá? Eu enlouqueci de vez. Eu tô tendo um momento místico. Qual é o nome daquela guria com aquele cabelo lá? Místico? Ah, deve ser um neurônio zoado pro Victor dar uma olhada. Se pá, eu falo com os dois. Eu posso ir. Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Eu bem que ela concorda comigo. A mulher perto do elevado, o elevado 24% falou que eu não gostei. Eu quero o meu carro. Eu quero ali que é do meu carro, né? Eu quero o meu telefone. Eu quero o meu carro, né? Eu quero o meu carro. Tchau. 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 É demais para mim. O quê? Na cidade, a confusão com as multidões. É insuportável. Então, vamos voltar para casa. Para a segurança. Dirigindo pelas ruas. Bom... É tipo isso. Tudo bem. Pode me levar. Só me tire daqui. Avise quando estiver em segurança. Sinta-se à vontade, mas vá com calma. E tente não bater em nada. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Vem lá. Vai com calma. Chega. Preciso de um tempo para me acalmar. Puta merda! Não, podemos ficar aqui Continue dirigindo Mas vamos morrer Então, tá Não, podemos ficar aqui Continue dirigindo Vai com calma Ah, meu caralho Não, 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 não Não, podemos ficar aqui Continue dirigindo E aí 200 metros agora Mais um, dois morrer Mais um, dois morrer Mais um, dois morrer Música Música Mas que caralho Música Não Música 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 É noite, Elixado. Finalmente. Recuso de ficar aqui sozinho. Viu? Foi super de boa. Foi aterrorizante. Mas obrigado mesmo assim. Agradeço muito pelo seu auxílio, V. Tomei a liberdade de lhe enviar uma parte do pagamento. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Sem carro. Preciso de carro, gente. E aí. 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 Unidades disponíveis. Precisamos de apoio em Haywood. Ah, não me diga. Entendi, central. Ah! 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 O veículo do suspeito foi localizado. Enviando relatório detalhado. Ah! Mesmo, faz um minuto. Não! Oh, God! Polícia de Night City, neutralizando o suspeito. Avança! Polícia de Night City! Polícia de Night City. Queridos! E aí E aí E aí E aí E aí Perto, perto, botão, fiz a hora, mano E aí 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 Tem uma coisa aqui que vai te deixar toda molhadinha Tu tá sempre preparado, George Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Tinha que ser a V E aí Quanto tempo, mulher O que te traz até aqui? A gente tem um negócio pendente pra resolver Lembra da Sandra Dorsey É que acho que é o J, tá, galera? Não esqueço das coisas, Vi Aqui tá sua recompensa Coloquei um baita bônus no meio Não, aqui é o ponto de habilidade Vai atrás do medicânico E arranja uma derma impressão Compatível com arma inteligente Especialidade dos Tigres Não, as asas Aposto que ninguém Só que você desbloquear as outras Tem que upar ela até o nível 9 Qualquer uma Que você for pegar desse aqui Tipo, dependendo da área Tem que tá nível 9, olha lá 5 do 9 Essas aqui não Mas pra liberar as de cima Tem que tá 9 Isso aí é de reflexo Isso aí é de reflexo Vou entrar em A Não vou entrar na bosta Não conhece o Westbrook que nem tu Meus maridos conheciam o Westbrook Todos eles eram do alto escalão dos tigres Controlavam o Japantown O que eles fizeram? Eles faziam que dava mais edinhos e fama nas ruas Pornografia e Tecnologia do Mercado Negro Aí a gente tá precisando Pertar pra esse vídeo Tem velocidade Tem velocidade Tem velocidade Tem velocidade Tem velocidade Não, aumenta a velocidade Vai lá pra você ver Enquanto você esquiva, desliza, corre e salta Aumenta a velocidade Aposto que ninguém conhece o Westbrook Meus maridos O que ele Ele Não custa nada perguntar, mas Quantos maridos tu teve mesmo? Sim Todos Eu tava falando uma coisa Não tem medo Dess求 bastante Aliado É Zero Procure Pessoal Milano IKP Música Música E o que foi agora? Vira um reforço? E aí? Eu te falei, mano. Afterlife é reputação. Quer alguma coisa? Não, essa treta, a rede em volta de mim? Você que é a culpada. Você tá ligada. Perdi tudinho. Deixa eu te falar de novo. Você vira na vida, dá seus porros, porra. Vai chupar um canavial de rolo. Cuidado com quem negocia. Preciso de um canal. E pra ontem, não posso esperar. Deixa ela passar. Nunca nem vi. Quem é você? Eu sou a Vê. O que você quer? Vê. Todos esses anos, é ela mesmo. Porra, Morgan. Só de boa ir num sofá da Afterlife. Nem mexe com ela. Esse olho é biônico. Ela sempre saca tudinho. Pode esparrar o meu... Preciso dos seus serviços. Quero achar um cara. Ah, é? Anders Helm, engenheiro da pesada. Trabalhou pra Arasaka. Peraí. Anders Helm. Acha ele pra mim? Valeu. Cedo demais. Primeiro, minha ajuda tem um preço. Segundo e terceiro, Dexter Deshawn, Jack Welles, The Bug. Você chama atenção, hein? Vê. E deixa um rastro de cadáver por onde passe. Diz aí, é só de maré de azar? Agora, essa é a escrota que eu rezo. Onde está aqui dentro? Encontre-se com o Jake. Ué, por quê? Onde que está lá embaixo? Nada, eu não tinha chegado. Ah, acho. Pergunta da Torre Arasaka. De como atirar ou em mim na frente dela. Todo mundo corria esse risco. Sempre dá merda pra todo tipo de pessoa. Até com os melhores. Até com você. E da Torre Arasaka, Você lembra? Quem você perdeu lá? Johnny, alguma coisa? Ah, veio preparada. Claro. Sentimento de cu é rola. Aqui é só negócio. Se quiser minha ajuda, Pode botar os adinhos pra rola. Isso. E se eu não tiver? É um vai a merda e tem um bom dia? Ah, dá mais pra volta quando quiser. Só isso. E aí, Google. Já salvou? Tem mesmo, então. E aí, o que você achou? O que você achou? É só a tela aqui. É só. Vem ver a Rogue. Tá me esperando. Aí, Rogue, voltei. E o Real Mãe? Duas, por favor. Abre o espaço aí. Senta aí. Espero que tenha achado ele. Não vejo muito esse seu tipo de determinação. Tá precisando mesmo desse cara. Questão de vida ou morte. Não, o osso açaí já faz um tempão. A garrafa fica. Vai, bebe aí. A sua saúde. A sua, jovem. Você vai precisar. Valeu, Nix. Rainha da Afterlife. Quem diria? Tenho um taco pra você. Informação. Bem interessante. Vamos ver o que tu faz. Esse seu Real Mãe não trabalha pra ninguém. Não oficialmente. Por outro lado, aparece nos arquivos confidenciais da Kian T. Subsidiária da Kang Tao. Empresa corporativa. A Kang Tao usa ela como fachada. Uma máscara para operações mais confidenciais. Tudo certo? Dá pra encontrar ele? Colocar um alvo nele é uma coisa. Agora, conseguir capturar... Aí é outra história. O mapa desbloqueado das próximas rotas do comboio da Kang Tao. Você acha que o Hellman vai estar numa delas, né? Então, em qual? Kang Tao, olha só o que tem nesse comboio. Um VA sozinho, sem suporte terrestre e nem relatório de carga. Estranho. Tá, a Kang Tao transporta coisas sem registro de vez em quando pra passar tudo por debaixo dos planos, mas... Olha os dados nesse VA. Já está provado no sistema, mas é pouca coisa. Não deve ter nenhuma carga lá. Mas tem uma lista de passageiros. Detalhes da segurança da Kang Tao e um VIP. Transferência da Quinty. Nosso amiguinho, Hellman. Essa foi a parte boa. Bom, é isso aí. E a parte ruim? É o ponto de extração. Olha, tudo isso é o espaço aéreo de Night City. Não tem como invadir o transporte sem que a polícia veja. E aqui, a gente está muito perto da Kang Tao. É só olhar feio pro VA que manda um reforço atrás da gente. Mas aqui é o Planalto Jackson. Um corredor estreito fora da cidade e do alcance da Kang Tao. Tirou a sorte grande hoje. Dona morta. É onde eu pego ele. Você vai precisar de alguém da área que possa preparar a operação e descolar os equipamentos. Um local. Conhece um mercenário caipira? Só um. A Panam Palmer. Ela não pode mais contar com o clã, mas ainda é nômade e conhece bem a região. Além do mais, vai te ajudar. Não tem outra opção. Não tem outra opção? Não me parece muito legal, não. Nem pra ela, nem pra mim. Legal seria caro demais pra você. Eu vou me foder de verde e amarelo se eu não pegar o Hellman. Sua operação, você que sabe. Eu não sei não, hein, Vera. Por que a Panam tem que ajudar? Eu tô sentindo treta. Das grandes. É, a Panam cuida de uns lances pra mim de vez em quando. Da última vez, não acabou bem pra ela, não. Ela arranjou alguma treta? Na verdade, ela se fodeu. Perdeu as paradas e o carro. Mas a Panam vai fazer o que puder pra recuperar a dignidade. Eu conheço ela, mãe. Tá, dá pra tentar ajudar ela, mas se a gente nem sabe onde procurar, tipo... Sabe, sabe sim. Eu sei que sabe. Tá, me conta o que você sabe. Hockey Ridge, uma cidade fantasma logo na saída de Night City. A Panam sabe onde fica. Você vai lá recuperar a parada. Ah, e o carro da Panam também. Obviamente, você vai ligar pra ela primeiro. Tô passando os dados. Até que enfim. Suave. Valeu. Bora meter o Delta daqui. Boa sorte. Aguenta a feira aí, Tio. O medicânico já tá a caminho. Que saco de bosta. Mas por que a gente não tá no hospital? Por que não vão atrás da gente aqui? Ah, caralho. Fala alguma coisa, jovem. Qualquer coisa. Alô, Panam? Peguei teu número com a Rogue. Me chama de ver. E como é que aquela égua pé e feia de guerra tá cachocrinando agora? O que tá rolando entre você e a Rogue? Tô pouco me fodendo. Eu tenho um trampo pra você. Bom demais, mas tô cheia de uns trem pra fazer agora. Com o bagulho e o carro? Tentando pegar tudo de volta, né? Eu posso ajudá-lo. Tá aí, tá afim de fazer um livro? Lá na Rua Bonita, bem perto da saída da cidade. Nós um pouco a lá. É nóis. Cadê tá? Vamos salvar aqui, então. Isso aí, rapaziada. Depois continuamos. Continuamos.